Oi pessoal, onde a gente tá? Onde a gente tá? No aeroporto. No aeroporto. Nós vamos? Na escara rolande, mas pra onde a gente tá indo pra praia? Esqueceu? Dordi. Estamos indo para a praia. A gente vai mostrar tudo pra vocês. O pessoal tá tirando dinheiro ali no banco e daqui a pouco a gente filma mais, né? Olha quem tá com a gente. Olha quem tá com a gente nessa viagem. Nova versão. Oi. Quase. Ai. Quase. Tem que saber o que vai. E a Valentina. Olha lá filha. Oi. Valentina acabou de acordar. Olha lá com o Soninho. É. Ela já não quer falar. Ela não quer falar. Compensação. Então, essa pessoinha aqui fala por ela e pela Valentina, né amor? Ah. Olha aí. Faz oito, pessoal. Oi. Todinha de dom. Boa. Mateu. Tchau. Tchau. Ai, gente. Boa dia de dom. Vamos fazer tomar um cafezinho. Tchau, tchau, tchau. Um café da manhã. Música 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 Oi gente, ó. Coisa de gente chique. Gabi, eu posso descer aqui? Ó, tranquilo. Filha, fala oi. Olá, Valentina. Todo mundo aqui. Primeiro passeio Dunas de Marapé. Já já estaremos lá, se Deus quiser. Se inscreva no canal. 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 Pra quem gosta de mar, tem mar Pra quem gosta de água doce, tem água doce Mas tá bem cheio, viu gente Não sei se por conta de hoje ser feriado Tá bem lotado O guia que tá com a gente, o guia que pegou a gente ontem no traslado Ele falou que tava muito cheio E o Gunga chegou a bater 20 mil pessoas ontem Tem noção? 20 mil pessoas É muita gente Então o Marlo tá no Rio com a Caterine O pessoal foi ali pra praia E eu tô aqui só de bizoiando as coisas É tudo normal O pessoal sem máscara na praia No hotel eles estão exigindo máscara Em todos os lugares, exceto na piscina E dentro do quarto Mas fora isso, em todos os lugares de máscara E mesa também do restaurante É pra ficar só um apartamento Então não pode juntar mesa O que mais? A filha em temperatura o tempo todo Todo lugar que você vem, eles estão medindo a temperatura Aqui, a gente chegou Eles mediram a nossa temperatura antes de entrar no barquinho Dão álcool gel Você espirra, apesar de que eu tô com álcool gel na bolsa A Babi também Como que tá bem cheio, ó Mas diz que não tem um terço da quantidade de pessoas que tinham ontem, ó E ainda assim tá bem movimentado O Rafael tá enchendo pra gente a piscininha Trouxe a piscininha pras meninas Ele tá enchendo Tá gostoso aí? Eeey Olha que coisinhas mais lindas Brincando na piscina, tia Vem cá na piscina, mamãe Vocês estão na piscina? Ai que delícia Sabe da onde que é Sabe da onde que é essa água? Do rio É a aguinha do rio Viemos almoçar e eu precisava filmar essa parte aqui pra vocês Gente, olha que coisa mais linda a cor dessa água Olha o degradê que ela forma aqui na borda Olha, tá uma nuvem no céu Eeey, Maceió Uma goa, assim, que aqui já não é mais Maceió